O início da preparação para concursos públicos talvez seja a fase mais complicada. É aquele momento onde você está redescobrindo novas matérias, formas de estudar e como estudar. Então hoje eu trouxe alguns erros que devem ser evitados por esse concurseiro iniciante. E se você não quer cair nessa armadilha desses erros, então vem comigo aqui. Pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Everto Suzarte, eu sou servidor público federal e também sou docente universitário. E eu trouxe aqui cinco principais erros dos concurseiros iniciantes, a galera que está aí se preparando para muito em breve ser aprovado no concurso público. E o primeiro de todos é esperar sair o edital. Quando você espera sair o edital, você vai ter ali em via de regra, tá bom? No máximo três meses do edital para a prova. E aí dependendo do cargo que você vai fazer, o número de disciplinas e do conteúdo programático é muito longo. E como você vai ter o primeiro contato com essa disciplina, a pessoa fica um pouco perdida e muitas vezes não consegue estudar todo o material que foi solicitado lá no edital. Ou seja, fica atento a alguns sites, como lá a minha página, o arroba Dicas de Comunicação, lá no Instagram, onde nós divulgamos quando foi montada a comissão, quando o concurso foi autorizado. E a partir dessas informações, você já vai conseguir iniciar a sua preparação. Mas como fazer, como estudar sem o edital estar aberto? A grande maioria dos cargos e órgãos já tiveram concurso. E você pode baixar editais e provas passadas para estar iniciando a sua preparação. Para quando for divulgado o edital, você ali vai perceber que a maioria das disciplinas são as mesmas, com algumas alterações. E isso vai fazer com que você saia na frente de muita gente, tá bom? O segundo ponto é focar em todas as áreas. Quando decidimos estudar para concurso público, queremos sair de uma determinada situação, às vezes de um trabalho não bacana, ou então um desemprego, para um outro cargo, ou já começar a estudar. E aí você começa a atirar para tudo que é lado, para qualquer área, pensando que com isso, se expondo a essas provas, você vai ser aprovado mais rápido. O que é um erro. Hoje em dia, os concurseiros estão muito mais preparados e você deve focar em apenas uma área. Quero fazer áreas militares. Eu vou focar em Polícia Rodoviária Federal, PF. Você tem aí polícias militares de diversos, de todos os estados, né? E aí você vai fazer apenas dessa área. Você vai perceber que muitas disciplinas são as mesmas. E você vai conseguir aproveitar de um edital para outro, mesmo não sendo aprovado, ou não se saindo tão bem nesse primeiro concurso. E aí você vai trilhando o seu caminho e fazendo o concurso apenas de uma área, tá bom? Nada de sair atirando para um lado e para o outro, né? Para todas as áreas e para todos os concursos, todas as oportunidades, pensando que vai ser aprovado. Isso pode acontecer, mas isso pode fazer com que a sua aprovação seja um pouco mais demorada, né? Visto que a área bancária vai ter um assunto, a área fiscal, outro assunto, poder executivo, outro assunto, tribunais, outra situação. E aí você deve ter o foco em apenas uma área. E aí, através disso e dos editais, ir organizando o seu cronograma de estudos. Isso vai fazer com que você seja aprovado muito mais rápido, tá bom? O terceiro ponto é não ter planejamento. Quando o edital for lançado, ou então quando você começa, decide para qual concurso você vai estudar, você deve ver as disciplinas e ir intercalando entre elas. Nada de, vou estudar primeiro só português, e aí depois vou estudar só direito. Depois vou pegar só informática. Aí quando você for rever disciplina, você já vai ter esquecido. É necessário que você faça um cronograma de planejamento para estar finalizando esse edital, antes da prova, para dar tempo de revisar e ir revisando durante o seu período de estudos. Estudou português durante a manhã? A tarde direito administrativo? No outro dia direito constitucional? A tarde informática? No outro dia você já revisa aquela disciplina de português que você pegou, em um novo conteúdo, e aí você vai revisando de forma que o estudo sempre esteja claro em sua mente, que você sempre revise aquele material e saiba quando você vai finalizar aquele edital, tá bom? Tenha planejamento, nada de querer estudar só uma disciplina, depois só outra disciplina, e aí também não fazer questões, não treinar esse seu conhecimento. Tenha o cronograma e um planejamento em mente para você ser aprovado. E por fim, é descobrir qual tipo de material ele gosta de estudar. Não existe uma fórmula mágica quando se fala em estudo para concursos. Alguns preferem PDF, outros preferem videoaulas, outros fazem a mescla entre esses dois, alguns trabalham com mapas mentais e outras formas de também estar aprendendo determinado conteúdo, mas você deve entender qual é a melhor maneira que você assimila as disciplinas. Não é porque uma pessoa que já passou em concurso só estudando por PDF, que você também deve seguir a regra, essa forma de estudar. Eu prefiro videoaula, prefiro PDF, prefiro fazer pequenos resumos, prefiro estudar por questões e depois retornar para o conteúdo. Existem várias maneiras de você estar estudando para concurso e você deve descobrir a sua. Nada de estudar de uma determinada forma, porque um concurseiro foi aprovado assim, ou só por videoaula, sem fazer resumos. Descubra a melhor forma de você estudar. E se você gostou dessas dicas que foram dadas, esses erros que devem ser evitados, então já se inscreve aqui em nosso canal, curta o nosso vídeo e nos acompanhe também lá no Instagram, o arroba Dica de Comunicação. Todo dia tem conteúdo novo para você. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau!